Oi Fernanda, bom dia pra você. Pois é, a gente segue aqui na porta dessa igreja evangélica em Aparecida de Goiânia, onde acontece o velório, muita gente chegando a todo momento, o pessoal da família pediu pra gente ficar um pouquinho aqui mais distante, porque agora realmente é o momento deles, né? O enterro tá previsto pra acontecer ali por volta de 8h30, 9h da manhã, o carro acabou de chegar por aqui, mas a família já confirmou que vai demorar um pouquinho ainda, eles devem aí se despedir por mais um tempo do Wesley. O Wesley chegou a ficar internado por 25 dias na UTI do Gol, mais cedo nós conversamos com o irmão dele, o William, ele chegou a dizer também que na semana retrasada o Wesley teve uma pequena melhora, né? Os médicos conseguiram tirar todo o medicamento, sedativos, então ele já teria reagido de alguma forma. Foi nesse momento, inclusive, que os médicos informaram o Wesley que a esposa dele está grávida de uma menina, primeira filha do Wesley, né? A esposa já tem outras duas filhas, mas do Wesley, então, seria a primeira filha e ele entendeu que seria pai de uma menina. Depois disso, precisou passar por uma hemodiálise e a família acredita que foi aí que ele não resistiu, porque realmente é um tratamento muito pesado, é muito difícil, né? Pra alguém que já estava naquela situação que teve de 70% a 80% do corpo queimado. O velório continua acontecendo aqui, claro que a gente vai acompanhar também o enterro, a família conta com a nossa participação. Diferente de outros casos, né, Fernanda? É difícil ver isso, mas a família conta com todo o apoio da imprensa aqui, outras equipes de outras emissoras também chegando aqui o tempo todo, o irmão sai, conversa, troca uma ideia. É um momento muito difícil, muito complicado, mas a gente segue por aqui.